Olá, internautas e amigos da Xtreme RPG, eu sou o JJ e hoje trago pra vocês o episódio número 6 Uma aventura meio-orc no reino central de Xair Esse grupo começou fazendo off-games nas aventuras aqui da Xtreme RPG, desenvolvendo um laço de união No final eles acabaram se encontrando no meio da floresta, no meio do território Xair, entre o território Ketren Que é o reino do norte, o reino central Encontraram alguns barulhos, foram atacados por servos bestas draus São servos tipo uns lobos, meio lobisomem com garras Que são experimentos científicos dos draus Recomendo você assistir o episódio 4, episódio 3 e episódio 2 Nesse meio tempo, depois desse ataque, o grupo acabou correndo atrás, perseguindo essas criaturas Tendo em vista até o relacionamento das raças de meio-orc com draus, elfos Tem todo esse background legal Acabaram encontrando um grupo agora de draus que eles atacaram e lutaram no episódio 4 e no episódio 6 Vamos ver quem tá dando ao grain aqui No episódio 4 e 6 E no final do episódio 5, da rodada passada O pessoal acabou seguindo as pistas desse grupo de draus e encontraram uma caverna Que o grupo decidiu se refugiar Fazer um descanso longo Procurar um descanso, alguma coisa assim Numa caverna que tinha várias pegadas, várias entradas De carroça, botas e de criaturas estranhas O grupo entrou nessa caverna E é a partir daí que a gente começa a aventura de hoje Eu recomendo vocês a assistir o episódio 5 Tá muito legal Super emocionante O mestre Tony tava interpretando um elemental de fogo Que foi uma criatura que tava, tipo, protegendo o local Uma sala especial que os jogadores encontraram Desculpa E com isso o grupo teve que recuar Eles tinham a opção de Depois de conseguiram enfraquecer a criatura Ela se transformou Ela acabou apagando as energias dela O grupo fez alguma investigação ali Descobriu que a criatura tava num pedestal de energia Depois o grupo resolveu Em vez de seguir a caverna Resolveram voltar pra entrada E fazer um descanso curto Aquela velha e longa história Dos descansos curtos aqui na Xtreme RPG E com esse descanso curto No meio desse descanso curto Que o pessoal fez A criatura voltou Eles começaram a ouvir alguns barulhos estranhos E no meio de toda essa confusão Veio uma voz do além perguntando Vocês querem me servir? E é a partir daí que a gente dá a sequência Na aventura de hoje Beleza, pessoal? Convido vocês a dar seu like Dar o seu curtir Excelente aventura Com todos os jogadores Ótimas interpretações aí São jogadores novos Misturados com jogadores veteranos Uma série recruta Uma aventura meio orc Vamos para Conhecer os nossos amigos aqui Boa noite, jogadores Tudo bem? Todo mundo na escuta Sim Beleza Vamos aqui Ajeitar Para ver com quem A gente vai começar Deixa eu liberar o silenciador Eu silenciei alguns Ele que estava dando áudio Tiago, né? Tiago, está na escuta? Sim, estou post-talk Tiago, apresenta o teu personagem Para essa aventura aí Para a gente conhecer um pouco O teu personagem Só o teu nome A tua classe O teu personagem A tendência dele aí Para quem está vendo a aventura Claro, claro Então Meu nome é Tiago Meu personagem é Eladio O bardo O meu orc Que virou escravo Se tornou bardo E agora está nessa trupe de Meio orc Tentando escapar dessa floresta E agora da caverna Cara, eu admito Que eu estou vendo Com muito bons olhos Um bardo Se eu tiver a oportunidade Eu vou criar um futuro bardo Você tem magia de cura também É isso? Tem, tem sim Eu tenho magia de cura Você só não sabe cantar Mas tem magia de cura Isso é muito bom Tem palavra curativa, né? Não, não O bardo serve para qualquer situação, né? Desde combate Ele é aquele personagem intermediário, né? É, porque senão Necessariamente às vezes O bardo É um cantor Ele pode ser um instrumentista Ou pode ser um Um cara que faz discurso O meu está mais por discurso Do que para a canção Perfeito E Tiago Eu disse para uma coisa Para nós Para a gente se entender Na aventura hoje O que o Eladio está fazendo Fez Nesse Nesse descanso Porque o que acontece Jogadores Fugiram daquela sala Se eu me lembro Se você se lembra bem E se refugiaram Nesse canto da caverna Que eu estou mostrando Para os jogadores Para quem está vendo A A A imagem aqui, né? Vocês se refugiaram Nesse ponto aqui do mapa E eu queria saber O que você fez Nesse descanso curto aí Nesse período de tempo Antes de quase uma hora Antes de vocês começarem A ouvir um barulho Né? Que com certeza Identificaram Que era a criatura Elemental de Fogo Que se reenergizou E está entrando agora Vindo atrás de vocês Então Como eu tinha Falado antes Eu Eu Me Descansei, né? Recuperei minhas energias E quando nós Vimos do elemental Nós deixamos A ação preparada Caso ele ataque a gente A gente vai revidar E eu sair do caminho dele Se ele Se ele quiser fazer O que ele tinha feito antes Que era vir Na nossa direção Tocar lá naquele líquido E pegar fogo Para abrir a porta Aí eu vou ficar de boa Mas se ele resolver Atacar Aí eu Ataco também Perfeito, Diago Boa sorte Para você, tá? O outro personagem Que a gente tem É o personagem Taraki Taraki, está na escuta? Sim, estou sim Taraki, apresenta um pouco O teu personagem Para a gente conhecer melhor Você nessa aventura aí Cara, o Taraki Ele é um Ele é um orque Um meio orque Que ele tem a pretensão De se tornar Um grande líder Da Da tribo dele Ele foi enviado Pelo pai Numa missão De fazer o seu nome De se tornar conhecido E consequentemente Temido pelo mundo Me diz uma coisa Como é que funciona Uma tribo meio orque Ou é uma tribo Meio orque Misturada com orque Eu sempre tive essa dúvida aí Chegou a pesquisar Backgrounds Com esse Perspectiva De desenvolvimento Ou não? Então Normalmente São tribos orques Só que os orques Eles são Uma tribo bárbara Uma tribo guerreira mesmo E eles costumam sair E normalmente É ocorre De voltarem Com escravos Seja humanos Ou Outras raças E Acabam Algumas dessas escravos Acabam engravidando Dos líderes E tal E daí Nascem Meio orques Lembrando que Provar Provar Para a tribo Que é um guerreiro E a melhor forma De fazer isso É se tornar conhecido Pelo mundo E agora Uma pergunta Meio maliciosa Você prefere Uma humana Ou uma orque? Bem Aí Depende muito Você quer Você Depende das garra Ou da altura E do tamanho Aí depende Você é Taraki Ou você é Renan Não Taraki Você pra mim é Taraki Renan é outra história Se for O Taraki Ele não tem Trascura não Quer aparecer em cara Boa Essa aí Que eu quero ver Taraki Conta pra nós Qual foi As tuas ações Ali A gente Como estava Conversando com vocês Vocês tiveram Escolheram fazer Um descanso curto Nesse Nesse período de tempo Antes da criatura Aparecer No corredor E começar a perseguir Vocês novamente Qual foi a ação Do teu personagem Pra gente se atualizar Na tua ação Aqui no mapa Do Roll20 O Taraki Ele estava ali Tirando um cochilo Mas quando o bicho Apareceu Os seus irmãos Seus companheiros Começaram a fazer Aquela movimentação Ele acordou E ficou Naquela Pegou a espada Dele E Viu que A criatura Ainda está Meio longe E a criatura Passar dentro Do círculo Abrir a porta Da caverna Igual ele Ele e a galera Acredita que vai acontecer A gente só corre Por lá de fora Se Se não acontecer E tiver que rolar O combate Taraki Vai pra matar Ou morrer Boa sorte Boa sorte Pra você Daraki Encaro que vem Isso aí Foi boa Outro personagem Que a gente tem É o nosso Gunkas O nosso Feiticeiro Meio Bruxo Sempre troca a bola Nosso bruxo Meio orc Tá na escuta aí Kleber Opa Tossi Kleber Apresenta O Gunkas Acertei o nome Gugas Gugas Isso Gugas Então É Eu vivi no hereditério Por muito tempo E Acabei descobriendo Grande mão No mundo Tô atrás desse mal Cara Pra brigar com ele Ou pra ser destruído Por ele Das duas uma Mas Eu tenho que ir atrás Desse mal Até o fim Até que o meu pacote Foi feito pra isso O mal Só o mal Vence o mal Então Perfeito E me diz uma coisa Como é que funciona Na 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 Oligarquia Da Da tribo orc A função do bruxo Porque não existe Magos No 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 Clã orc Seria mais Bruxo Ou feiticeiros Existe essa Ou só bruxo Você chegou a pesquisar Alguma coisa No background Do teu personagem Quando desenvolveu Esse meio orc Então Eu dei uma pesquisadinha Mas foi O personagem Seguiu mais Pro lado do hermitério Então ele Abandonou a tribo Pra Seguir Esse chamado Por assim dizer Mas Há alguns bruxos Sim Normalmente Eles estão Assim como O meu personagem São bruxos De Contrutores Certo E Em sua maioria São mais Feiticeiros Do que bruxos É Mais feiticeiros Tanto que os bruxos São mais Pra quem tá Fora do clã Ou tem com clases Mais fechadas Como um pacto Ou até mesmo Se não falar a memória Quando você alcança Um certo nível De hierarquia Na comunidade No grupo De orcs Ali né Você consegue pegar Mais a tendência Bruxo Mas mais Pra habilidade De combates Pra estamina Pra Danificar os seus inimigos Tô certo Mas nessa visão Né Também porque assim Normalmente Bruxos São seres Mais curiosos Certo Eles procuram mais Pesquisam mais E normalmente Os orcs Eles não Apliciam Esse tipo De coisa Perfeito Lembrando Que o teu Personagem Tem um Bonificação De dano 1D6 Você tem Que informar Quando usar Esse dano Eu tenho Uma tabelinha De anotações Aqui São energias Místicas Que você Tá sentindo Você conhece Já ouviu Você tá Sabendo Da esfera Ela tá Aumentando E toda vez Que você for Lançar Uma magia Você tem Que jogar Um D20 Por enquanto De acordo Com o nível Teu De aproximidade Você sente Esse poder Tanto você Ou como Feiticeiro Ou como Não É só Bruxo E feiticeiro Você sente Essa situação De magia Que você Sente Que você Vai fazer Uma luz Por exemplo Só que você Sente Que as energias Arcanas Que você Conjuraria Aquela luz Elas são Controversas É como Se você Quisesse Usar O oxigênio Um exemplo O oxigênio E a água Pra criar Uma coisa Só que você Sabe que Aquele elemento Água Não parece Que não É a mesma Propriedade Consegui explicar Isso pra você? Entendi Então você rola Sempre um D20 Qualquer magia Antes de Executar A magia Se sair Um ouvinte A gente tem Uma tabelinha De caos Pra você Gungas Conta pra nós O que aconteceu Com o teu personagem No off-game O que ele fez Nesse descanso curto Que vocês tiveram Bom Eu fiquei meditando Fiquei basicamente Meditando Pra entrar em contato Mental com o patrono Só que Eu sabia realmente Que ele não iria me Render Tanto pela Pela proximidade Da cidade Quanto por ele ser Um tremendo babaca Bom Quando a gente começar O ring-on-game Ali na tua iniciativa Eu quero que você Comece Nessa tua meditação Aí Porque se existe Uma chance De conseguir falar Com o teu babaca Cleber Boa sorte Pra você Desculpa Se você morreu Hoje Nós temos aí Outro personagem Que é o personagem Do Gustavo Lima Tá na escuta Gustavo Na escuta Ai Cara Tava com a música Na ponta da língua Mas puxou Escapou Gustavo Bem que eu não estou editando A aventura de vocês Se não eu colocava O clipzinho Do Luan Santana Gustavo Lima Eu sei Mas a questão É provocar você Com o Luan Santana Gustavo Gustavo Vamos dizer aí Apresenta o O croche E o teu feiticeiro Eu acho muito bonito O teu avatar Apresenta o teu Feiticeiro meio orque Pra nós conhecermos um pouco O Crash, ele é feiticeiro Da magia selvagem Ele foi capturado Desde cedo E sofreu alguns experimentos Onde Ele aflorou E descobriu A magia selvagem Então ele ficou muito tempo em cima de experimentos E como escravo Pelo oculto do dragão Ele se criou em uma criatura mais forte Como um guardião Em segurança E ele conseguiu fugir E acabou se encontrando Com os demais do grupo Perfeito Lembrando que até a tendência De feiticeiro É uma classe muito aceita Em comunidades orcs Concorda? Você deu uma pesquisada No background de sair dos orcs? Sim, sim, deu uma pesquisada Como na verdade Ele era magia selvagem Ele não sabia que ele tinha Esse dom Ele foi descobrir E após se capturar Os demais Então Ele era com Um qualquer Ou melhor Quase nada Por ser um meio orc Dentro da tribo Mas você tem algum sangue Dracônico Pra você puxar Essa tendência Meio orc Pra feiticeiro Ou você puxou Etonia da energia arcana Quando você vai conjurar O controle deles Por isso que a gente tem A tabelinha pra você Como feiticeiro Ter essa situação Entendeu até aí? Sim, sim O teu personagem Tem esse conhecimento E tem essa Essa leviandade De conhecer Essa situação Na hora arcana Qualquer magia de teleporte Que vocês fizerem Você sabe Que se conjurar Uma magia de teleporte Pra sair daí Pra ir pra outro lugar Você tem 10% De chance de errar E se você errar Todo mundo Que entra Essa magia Morre Tá registrado isso Pra todos os meses Que eu tô trabalhando Ok? Conta pra mim O que você fez Em off game Nesse descanso curto O que teu personagem Queria estar fazendo Só pra gente ter Uma interação Da sua última ação Como tá aqui no mapa Ele tinha Quando a criatura Apagou Ele ficou preocupado Com aquela chama Que tava No jarro Identificou Que ainda tinha Resquício de magia Ali E aí ele resolveu Sair de perto Onde ele foi Realmente Descansar E meio Na espreita Com medo Que poderia aparecer Ainda ali Meio Precioso Com De verdade Tanto que ele Que ele já sofreu E tudo mais Ele ficou Naquele Esquício ali Meio Recioso Que podia vir E meio Preparado Pro que vier Perfeito Boa sorte Pra você Gustavo Vamos ver O que vai acontecer Hoje Beleza E nosso Último Não Último Mas não Menos Importante O nosso Mayork Grain Tudo bem Giovanni Deixa eu ver Se eu mutei O Giovanni Aqui sem querer Tudo bem Tudo bem Giovanni Pode falar Tá ouvindo Tá na escuta Então senta Isso Tá na escuta Giovanni Você é o jogador Mais Mais veterano Aqui desse grupo Cara Você é o cara Que devia Tá sabendo Das coisas Das mamatas Aí cara Como é que você Deixa a galera Voltar Numa dungeon Tá louco Eu avisei Eu avisei Giovanni Apresenta o teu personagem Grain Pra gente conhecer Esse guerreiro Barrudo O Grain Ele é um mercenário Ele passou Bem mais tempo Com os humanos Na vila Normal Depois ele se juntou A um grupo De mercenários Depois desse Tempo com o grupo De mercenários Ele a abandonou Já não tava mais Gostando desse grupo E seguiu só No mundo Até que Uma das cidades Que ele passou Ele se encontrou Com o Tarak Aí depois Quando ele estava Viajando com o Tarak Ele foi Atacado por bandidos E logo depois Encontrou o restante Do Dos membros Dos companheiros Perfeito Grain Você como um guerreiro Meio orc Aí no No clã Você Você acaba tendo Até destaque Num clã De orcs Por ser um guerreiro E tá na linha De frente Mas ainda acaba Sendo tratado Como Um soldado De segundo nível Um soldado De infantaria Que vai na frente Pra morrer Como é que é Um pensamento De um personagem Meio orc Uma situação dessa É porque eu criei O Grain Eu fiz Mas que ele É Ele viveu Numa aldeia humana Bem Diferente De uma aldeia Corris Só que ele era O único Meio orc Nessa aldeia humana Aí ele era Desprez Isso Há um preconceito Muito grande Né Ah Ele era desprezado Nessa aldeia E por final Ele acabou Entrando Saindo dessa aldeia Porque ele Não gostava De jeito nenhum E foi assim Que ele entrou Pro grupo de mercenários Que eu disse Que ele passou Um bom tempo Cara Acabei de lembrar Do teu background Nesse tempo Que você passou Você gosta de humanos Teu personagem Claro Gosta de humanos Trataria bem humanos Ele Ele nem gosta E nem desgosta Mas ele tem Um certo receio Mas ele gosta Mais de estar Entre os humanos Do que os orcs Eu fiquei muito preocupado Em entender Qual é o futuro Do teu peggrave Do teu personagem O Crém Ele tem algum desejo Alguma ambição Eu não consegui pegar Isso nisso Não Eu sempre gosto De deixar bem aberto E conforme Segue a aventura Eu vejo Descido Perfeito Giovanni O que teu personagem Fez no off game Que a gente Vocês fizeram Você disse Para não Para a galera Não ir Só que você Fudeu com a galera Para não Né É sempre O voto Na maioria É complicado Mas tudo bem O que você fez Nesse off game Como está no mapa Colocando agora Em que teu personagem Voltou Você também é um personagem Que está sempre Na linha de frente Sempre encarando Os inimigos Na porrada O que eu acho Muito interessante É arriscado Mas existe Uma recompensa Sempre para Para jogadores Assim quando não morre E diz aí Que o teu personagem Fez Nesse off game Ele ficou tratando As feridas dele Ele quase morre Queimado Na última sessão Verdade Assista o episódio 5 Que a cena Era muito Muito caótica Se não fosse O barra do corão É verdade Já estaria morto O JJ tentou Junto com o Tony Mas A união Foi mais forte Dos ovos O Tony estava de azar Não sendo nenhum crítico Cara É muito 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 triste Perfeito Então Vamos indo para a aventura Lembrando Para você Que está vendo A aventura Da Xtreme RPG Esse é o episódio 6 O Renglish No meio Orc Esse é o primeiro bloco Parte 1 Onde a gente Está uma conversada Com os jogadores Se sintoniza Na aventura Então eu convido você A assistir o bloco 2 Que já começa Na ação Já começa Na atividade Para a gente descobrir O que vai acontecer Com esse grupo De Mayworks Xtreme RPG Com vocês Até a próxima Até o bloco 2 Está rapidinho Já vai estar Na sequência Dessa aventura Assista E confira Pessoal Boa sorte Jogadores Valeu